E aí ó, deixa atrás de me acertar com o meu verdinho ó, cantando e piando ó, não é H não viu menino, aí ó, piando ó, botei agora pro lá que fora viu menino, não é cagar não viu, já vai pro canalzinho no Youtube já já, já tá pra fora viu menino aí, tá doido é, Deus é mais, não, não investiga não é isso, aí ó, aí ó, cuida bicho doido mano, cantando e piando, viu zazilado aí ó, zazilado, na H não viu menino, altopeira, vai lá meu filho, alô, tá doido é? né? né?